Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que as desenhas do mar são uma riba viva? No litoral do Parque Natural de Sintra Cascais, podemos encontrar muitas ribas. Estas ribas litorais quase verticais começaram-se a formar há milhões de anos atrás pela erosão provocada principalmente pela força das ondas do mar. Atualmente, essa ilusão continua e por isso a essas ribas se chamam as ribas vivas. E tu, sabias o que são as ribas vivas? Continua a imagem ao largar. Continua a Thomas Barroso. Obrigado.